Alô, alô, galera! Aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece e o papo agora são dois campeonatos estaduais, o goiano e o baiano. Aqui, praticamente decidido o campeonato. O Atlético jogou fora de casa e derrotou o Vila por 2x0. Pode perder semana que vem, próximo domingo, em casa. No Antônio Ascioli, até por um gol de diferença. E aqui, grande clássico em Salvador, no Barradão. O Bahia abriu 2x0. O Vitória virou para 3x2 e está em vantagem contra o Bahia. Semana que vem, na Fonte Nova, o Vitória joga pelo empate para ser campeão baiano. 2017 foi a última vez que o Vitória foi campeão baiano. De lá para cá, não venceu mais. A partir de agora, no Plantão do Paulinho, tudo sobre o goiano e também o baiano. Antes, uma dica da KTO. Está aqui, ó. KTO.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Começamos com o campeonato goiano. O Atlético Dragão tentando o bicampeonato. Foi campeão ano passado. Aliás, campeão... Vai tentar o tricampeonato. Foi campeão em 22, campeão em 23. Tenta agora o tricampeonato, o Atlético Goianiense. Portanto, se vencer o título deste ano. 22, 23 e 24. E o Vila Nova, pessoal, não é campeão goiano desde 2005. O maior campeão não chegou à final, que é o Goiás. 28 títulos. 17 títulos do Atlético, 15 títulos do Vila Nova. Deixa eu falar um pouquinho desse jogo aqui. Foi de ampla vantagem, de amplo domínio do Dragão. O Dragão contra o Leão. O Atlético, na verdade, quem começou no ataque foi o Vila. Porque o João Vitor, logo a 16 minutos de partida, colocou uma bola na trave. Depois, só deu Atlético. O Luiz Fernando fez 1 a 0 aos 28. O Alix Vinícius ampliou aos 37, 2 a 0, Atlético Goianiense. No segundo tempo, no começo do segundo tempo, às sete da segunda etapa, o Emiliano Rodrigues marcou para o Atlético, mas o gol foi anulado. Na sequência, o Alejo Cruz, a 16 minutos, quase acabou ampliando. Aos 19, Emiliano Rodrigues chuta na trave. Aos 25, o Shailon bota a bola no travessão. Então, amplo domínio do Atlético. A questão é a seguinte agora. A última vez que o Vitória jogou com o mande de campo do Atlético e venceu a partida foi em 2022. 19 de fevereiro de 2022, Atlético 0, Vila Nova 2. É o que o Vila precisa fazer para levar, pelo menos, a decisão para os pênaltis no próximo domingo. Lá no Antônio Ascioli. Lá em 2022, o Matheus Borba, aliás, o Matheus Bossa, Matheus Bossa e o Arthur Rezende marcaram os gols do Vila Nova, treinado pelo Igor Magalhães, e o Atlético era treinado pelo Eduardo Souza. Então, a vantagem é muito grande para o Atlético. Eu não me arrisco aqui dizer que o Atlético já é campeão, porque, claro, que pode o Vila Nova chegar no Antônio Ascioli domingo que vem e reverter o placar. Mas que o Atlético está com uma mão, com certeza, na taça, já está de tricampeão. E o Vila precisa, então, fazer 2x0 no tempo normal e levar a decisão para os pênaltis, ou 3 ou mais gols de diferença nos 90 para ser campeão no tempo normal e conquistar o título depois de quase 20 anos. 2005 faz, portanto, 19 anos que o Vila não é campeão goiano. Deixa eu passar para a Boa Terra aqui, porque aqui teve clássico sensacional entre o Vitória, do Léo Condé, e o Bahia, do Rogério Senni. Um jogo espetacular. Quase 31 mil pagantes, torcedores, lá no Barradão, estádio do Vitória. No Campeonato Baiano, o maior vencedor é o Bahia. Tem 50 títulos, é o atual campeão baiano. E o Vitória tem 29, venceu pela última vez em 2017. O Vitória está agora a 23 jogos sem perder no Barradão. Perdiu o jogo por 2, às vezes, para o Bahia, virou para 3x2. Grande vitória, do Vitória com perdão na redundância aí. O Tassiano acabou marcando o primeiro gol da equipe do Bahia, logo a 30 segundos no segundo tempo. Começou o jogo no segundo tempo ali, gol do Bahia. E depois, aos 17, o Caulia aumentou para 2x0. Aí teve o gol do Matheus Gonçalves. Naquele momento, é claro que o torcedor do Vitória já estava com a esperança de poder, perdendo por 2x1, ou chegar ao gol de empate, se não chegasse ao gol de empate, pelo menos, sabendo que, no próximo domingo, na Fonte Nova, também em Salvador, vencendo por 1x0, levaria a decisão para os pênaltis. Torcedor do Vitória não esperava, com certeza, torcia, mas não esperava, talvez, que o Vitória pudesse realmente chegar ao gol de empate e até mesmo a virada na partida. Tanto é que o gol de empate chegou aos 44 da segunda etapa. o Matheus Gonçalves marcou o gol de empate, havia marcado o primeiro gol, ele fez o gol aos 21 do segundo tempo, descontou, e aos 44 da segunda etapa empatou a partida. O Varves ficou, estava tudo ok, não tinha nenhum problema, momento de tensão, de emoção no barradão, até a confirmação do gol do Matheus Gonçalves. Para quem estava perdendo o jogo por 2x0, excelente, né? Bom, buscou o empate em 2x2, jogaria, claro, na casa do adversário, agora na Fontenova na semana que vem, mas de qualquer forma chegou ao gol de empate. Mas, aos 52 do segundo tempo, o Yuri Castilho fez o gol da vitória, do vitória, 3x2. Então, o Bahia perdeu o jogo e foi, com toda a certeza, uma das piores derrotas do Bahia. Repito, o Bahia vencia o jogo por 2x0. Até, atenção, até 44 do segundo tempo, o Bahia venceu o jogo, aí por 2x1. Então, o Bahia era vencedor até 44 do segundo tempo, e aí tomou, aos 44 gols de empate, e aos 52 do segundo tempo, tomou a virada do Vitória, 3x2. Bom, semana que vem, na Fontenova, o Vitória joga por qualquer empate, o empate dá ao Vitória o título de campeão baiano. O último empate entre os dois, com o mande de campo do Bahia, aconteceu em 5 de março do ano passado. Empate em 1x1, o Vitor Jacaré marcou o gol do Bahia e o Osvaldo fez o gol do Vitória. O Renato Paiva treinava o Bahia e o Léo Condé já era o técnico da equipe do Vitória. E o Bahia venceu, tem que vencer em casa agora para ser campeão, venceu o último duelo, agora na Copa do Nordeste por 2x1. Mas lembrando, Vitória por um gol de diferença do Bahia, se o Bahia for vencedor por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Nos 90, o Bahia só é campeão, só consegue o título. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, o Vitória joga por uma vitória, claro, ou por qualquer empate para ser campeão baiano. Então teremos com certeza dois grandes clássicos no próximo domingo. Bavi na Fonte Nova e Atlético e Vila Nova, no Antônio Ascioli. Dois grandes campeonatos estaduais chegando ao final, vantagem para o Atlético Goianiense lá em Goiás, vantagem para o Vitória lá na Bahia. Tchau, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!